Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Fui vida entregue após o dia em que eu te tive em meu sol Veio feito onda alta, negando o chão aos meus pés Sei que vai na madrugada, então peço pra você me esperar Que eu sou bom de acompanhar, sou prosa fácil à toa E também sou cozinhar e levar Que eu sou simples de agradar, sou harmônico e ressoio Se você me aconchegar Me desfiz do apego ao teto Me lancei sobre o luar Sei que venho e te quero perto, então peço pra você me esperar Que eu sou bom de acompanhar, sou prosa fácil à toa E também sei cozinhar e levar Que eu sou simples de agradar, sou harmônico e ressoio Se você me aconchegar Me esperar Chego antes de serenar E trago um guarda-chuva E trago um guarda-chuva Trace a paz o caramba Me leva Café forte, amor e mal Pô, 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 pô Parangu pra carinha Ponga o açúcar Parangu pra carinha Nós somos da banda Graguatá, meu nome é Rebeca, eu faço estudos de mídia aqui na UF. Eu sou fone e só toco violão. Eu sou músico. Meu nome é Renato, eu já fiz letras aqui na UF também. A gente é da Graguatá, é uma banda que se formou aqui na UF mesmo. Quando eu estava estudando letras, a Rebeca fazia letras também e ela mudou de curso agora, mas a gente começou junto aqui, saindo nos intervalos da aula, pra fazer um som ali na orla. E muito por isso que o nome da banda é Graguatá. É, o Renato foi mostrando as composições dele e aí a gente percebeu que estava tomando um rumo interessante e a gente resolveu gravar as músicas e lançar e tudo mais. E a gente achou interessante também chamar ele pro grupo, pra também fazer outros lados de composição. Tudo meio que se desenvolveu aqui no Graguatá mesmo, assim. Tipo, a gente se formou aqui, os primeiros ensaios foram aqui, os primeiros encontros todos. As reuniões a gente fazia aqui no começo também, mas depois a gente viu que não deu muito certo isso, de fazer reunião na Cantareira, não dá muito bom. E a gente, inclusive, depois que a gente gravou tudo, eu saí da UF, a Rebeca continua. E por ela estar aqui ainda, a gente ainda conseguiu ter um vínculo mais forte ainda com a faculdade, conseguindo... o primeiro clipe que a gente fez foi um projeto em parceria com a galera de cinema aqui da UF, com o café forte e, pô, foi um resultado muito bom ter essa interação com o pessoal da UF de novo. A gente gostou muito mesmo, assim. Sim, nós temos vários amigos também que a gente conheceu aqui na UF que tem banda. O pessoal da Barcamundi que estuda engenharia, o Vitor Milagres que também faz arquitetura, e o pessoal do Psilocibina também, o Lucas, ele faz cinema. Então, toda a galera que a gente conhece, assim, que faz música, também faz parte desse universo da UF. Música 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 Tempo de querer que a vida assim seguisse Só pra ver, pra ela dançar E era assim como há de ser Entregue a sorte por não ter Um retrato teu pra me lembrar Das coisas que eu não vivi Mas guardo aqui, em sensação Nessa canção, em um instante agora Glória amanhã Leve estima sobre o sol Reflete a paz Glória amanhã Feche viva em seu anzol Retorna um retrato teu Pra me lembrar Das coisas que eu não vivi Mas guardo aqui, em sensação Nessa canção, em um instante agora Glória amanhã Leve estima sobre o sol Reflete a paz Deixe viva em seu anzol Retorna Eia Nessa canção, emano Éia Éia Êia Éia Êia Éia 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 Quando eu entrei para a banda, a gente ficou pensando no que fazer assim, a gente pensou direto em fazer um disco antes de fazer show, antes de ensaiar para qualquer coisa. Então a gente começou a conversar e pensar como a gente faria esse disco e a gente trouxe. Eu e o Renato compomos as músicas do disco, eu tenho alguns parceiros, inclusive ele em uma música do disco, e a gente juntou umas composições de cada um e fomos escolhendo, essa daqui mostrando para a Rebeca o que isso aqui é legal, o que você quer cantar, o que você gosta. E acabou nascendo assim, o disco já é essa ideia de fazer música só nossa, de não botar música de ninguém. Água, que é uma música minha com o meu parceiro José Vito, que eu letrei na verdade a música, ele já tinha uma canção, me apresentou a harmonia assim, aí eu fiz a melodia da música e fiz a letra. E eu gostei bastante, apresentei para José Vito, e assim que eu mostrei para eles, eles já curtiram, falaram, não, vamos botar essa no disco. É, e acabou que essas são as duas primeiras músicas do disco, né, Água é a primeira, Café é Forte é a segunda, e foram as duas músicas que a gente gravou por último também, que a gente acabou tendo um cuidado a mais com elas, assim. E em relação ao processo de composição, eu não tenho muito, eu fiz, foi a primeira música que eu fiz no piano, na verdade, porque ela é bem fácil, eu fiz outro tom, e primeira e única também, nunca mais eu fiz música no piano. A gente também convive bastante, né, então acaba pegando um pedacinho do outro, já sabendo mais ou menos o que o outro gosta. Eu e o Fanner, por exemplo, ele sempre está lá em casa, a gente fica tocando as coisas que ele tira e tal, eu fico colocando letra ou melodia, e a gente fica trocando ideia, e acaba compondo algumas canções maneiras. Então é a convivência também, e vai criando uma cara, sabe, consolidando, na verdade, porque a gente também pega o que já tinha do outro CD e vai seguindo um caminho interessante. Então, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí